Ó, o Simão tá querendo pôr no GPS o rolê aí, ó. É, mano, tô com medo do Sandro, falou, chega lá embaixo, eu não sei, já assustei, já. Se der lá embaixo, pegou o botinhozinho da padaria, tomando a pinga e já era. Ó, o lixão tá chegando aí, ó. É, é só pra esquentar o corpo, porque tá um frio do caramba. O lixão é onde o filho chora e a mãe não vê. É a armação do Sandro isso aí, ó. Só vê os barulhinhos das coroinhas. Essa hora que eu gosto da minha 1130 aqui. Aí eu fico, eu fico querendo colocar 12 e 28, nessas horas sofre. Simão tá procurando marcha ali, já acabou. Já tudo, Simão. Acabou já, velho. Deixou a última pro desespero, pro psicológico. Quase nada de subida. Os caras tão com pressa, ó. Tá frio, tá frio. Ó, o Ramon, ó, Simão, a seta tá piscando aí atrás. Será, meu Deus? Tá, tá dando seta. Vou desligar essa seta aqui. Desliga aí. Ó, o Sandro, grudado atrás lá pra ver a setinha dele, ó. O que que é passar de mim, só ficar na minha roda? Só na rodinha do Simão. Só na rodinha. Ó, o Sandro falou que ia esquentar. Quando o Sandro fala que vai esquentar, fio, é frio. É frio, né? É frio, é frio. É no mínimo uns 12 pra baixo, né? É isso aí. Quanto tá marcando aí? Quantos graus aí, Sandro? 12, 12. Ó, os caras tudo com o termômetro introduzido na bike. Hoje a bike resolveu não colaborar. Tá fazendo um tec-tec chato pra caramba. Central ou pedal. Veremos. Desconcentra o pedal. Vá lá, tô morrendo. Bom, vamos comer, que é o seguinte. Desistimos da bike, é melhor não mexer, não? Não, vai nesse barulhinho, tio. Vamos comer o meu bolinho, o meu panquinho. Eu vou te falar que isso daí é um treino psicológico. Vai tomar na tarraqueta. É sim. E aí, rapaziada, manda um salve ao pedal digital aí. Firmeza? Firmeza? Bom, olha o Sandro com os bolinhos, eu resolvi te copiar, Sandro. Mas não tinha desse bolinho aí, eu tinha esse genérico aqui. Eu sou light. Vou fazer propaganda. Não, você, não, a gente tem certeza. A gente tem certeza que você é light. Ah, meu Deus. Você tem dúvida? Não, eu tô vendo o perfil de light dele. Ó. Não, esse daí, como é que é chupa bala com papel? É. É, eu alguma coisa assim, eu não manjo desses parâmetros. Não manjo desse daí não, eu sou velho. Eu sou velho, isso é coisa de jovem. Eu não chupo nada. Ó, William, se prepara, eu tô indo direto na sua casa aí, ó. Sabe como é que é, velho? Cheio de toque, o bagulho tá peque, 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 peque. Tem que ir aí. Vou arrumar minha MTB também, William. Cadê que você ia arrumar? Ó, William, arruma a vaga pra nós aí, William. É, mano. O parque mecânico tá lotado, velho. O cara profissional demais aí. Tem uma fila de espera de uns 100 pessoas aí, ó. Ah, mano, eu vou bater hoje, domingo, 11 horas, eu vou lá e já pego o almoço. Ah, eu vou então mesmo. Aí, dois. Vamos, Simão. Ah, lógico que eu vou. Ah, tá. Eu não vou. Quero ver o anoinho. Querem ir no toalete. Sim. Isso mesmo, é necessário. O senhor perguntou se tem toalete. Simão quer trocar o absorvente dele. Esse já é o do toalete top. Eu resolvi fazer todo o frio do mundo hoje, tá, louco? 12, 13, em alguns lugares 10. Mesmo assim, o Sandro já bebeu toda a água. Simão, tá chovendo aí em cima de você aí? Todo molhadinho? Fiz força agora. Ele tá ressecado, por isso que ele tá fazendo força. Desconcentrou meu pedal esse barulho na bike hoje, viu? Fogo, eu tenho toque. Ah, máscara do Sandro. Ó, caveira, rock and roll. Fala povo, 100 quilômetros. Magic City, City, Magic City concluído. Só que o pedal hoje vai terminar no mecânico. Bike mecânico, William. Bike começou a estralar na metade da ida. Ou pedal ou central? Aí, onde terminou o pedal? Bike mecânico, William. É isso aí. Já vi os dados pela telemetria. Enquanto eu tava pedalando, ele tava acompanhando lá pela internet os dados aí. Já identificou. Agora é só arrumar. Só arrumar. Fala aí, povo. Acabei de sair do bike mecânico. Meu, vou te falar. A gente tem que valorizar o trabalho do bom profissional, né? Tem gente que não valoriza. Bike tava fazendo barulho estranho no rolê. Já fui passando as informações pra ele. Já os dados. O que que tava acontecendo. Já voltei. Terminei o pedal. Fui direto na oficina. Passou o torquímetro na bike. Já tirou o central. Verificou. Reengrachou. Reaperto tudo. A bike ficou zero de novo. William, você é 10, velho. Galera, segue aí. Procura o William, arroba bike mecânico aí na internet. O cara é muito bom. É isso aí. O rolêzinho de hoje, 105 quilômetros. Tá bom. Bora, bora comer.